A gente faz, 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 a gente faz... Corta! Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Eu voltei finalmente pro meu canal e hoje a receita é bem especial porque é o meu bolo de aniversário e, gente, o melhor de tudo é bolo moranguinho com suspiro, super simples, fácil de fazer Tenho certeza que quem ama morango vai se identificar muito com esse tipo de vídeo Então, se é a primeira vez, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, compartilhar muito esse vídeo e seguir nas redes sociais, que quando eu não tô aqui no YouTube, eu tô por lá, combinado? E se você estiver assistindo pelo Facebook, não se esqueça de curtir a minha página também Sem mais delongas, bora lá pro vídeo? Pra fazer essa massa é simples demais, pode acreditar Em um recipiente, coloque as gemas e o açúcar peneirado e mexa bem Ou com a espátula ou o quale, o que vocês acharem melhor Feito isso, acrescente o leite e mexa mais um pouco Agora, reserve Em um outro recipiente, coloque as claras e bata em ponto de neve Depois que bateu as claras e bata em ponto de neve, tá nesse ponto bem firme Agora, pegue o outro recipiente da massa Acrescente a farinha peneirada pra deixar o bolo bem mais maciozinho Agora, pegue o outro recipiente, coloque as claras e bata em ponto de neve, tá nesse 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 ponto de neve? Feito isso, agora coloque as claras batidas em ponto de neve, tá nesse ponto de neve, tá nesse ponto de neve, tá nesse ponto de neve? Tchau, tchau. Já vai ligando o seu forno a 180 graus, enquanto isso já unte bem a sua forma. Eu unte apenas com óleo, que dá super certo também, mas se você quiser fazer o tradicional, com manteiga, margarina e passar a farinha, fica à vontade, tá bom? Se você já tá gostando desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui embaixo no canal, compartilhar esse vídeo e curtir a minha página no Facebook, combinado? Leve ao forno por 30 minutos. Esse bolo ia ser bem rapidinho, então cuidado aí, hein, gente? O bolo já está assando e enquanto isso eu vou fazer o chantilinho. Esse bolo é bem fácil, porque o chantilinho você pode usar pra passar em volta do bolo ou no recheio. Fica muito gostoso, sério. Então pro chantilinho eu vou colocar duas caixinhas de chantilly pronto. Ó, só um pouco. Feito isso, acrescente corante rosa. O bolo já saiu do forno, gente, e agora a gente vai cortar ao meio, e isso não tem segredo nenhum também, né? E aí, pra umedecer, eu sempre uso aquela técnica do leite condensado com um pouquinho de água, e aí você mexe bem e passa no bolo. Agora a gente vai colocar o chantilly rosa, coisa linda. Passa bem, pra ficar bem gostoso, né, o nosso recheio. E coloque o morango cortado ao meio e suspiro. Ele faz com isso até acabar o bolo. Pronto. Pronto. Agora a gente vai passar o chantilly no bolo inteirinho. Feito isso, agora chega a melhor parte, gente, que é a decoração que eu amo finalizar o morango, né? Então eu coloquei mais morango e mais suspiro. E finalizei também com glitter. O que vocês acharam? Ficou bonito? O bolo já ficou pronto e eu vou ter que provar, né, gente? Muito bom! E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Gabi faz anos, o azar é essa dela, cada ano que passa, ela fica mais bela, viva Gabi, parabéns, vou apagar.